E aí jovens, firmeza! Começando aqui mais um Skyrim, a saga de despawn. Tô no meio aqui de uma ruína e vamos que vamos pra mais uma aventura. Essas aranhas malditas. Vocês podem estar achando estranho que eu to focando o arco, usando um arco só quando, até quando uns caras estão de perto, mas o objetivo é masterizar o arco, primeiro que é o que eu mais uso e depois masterizar os outros. Ó, aqui também a saída. Ah, que raiva disso. Dá pra pular isso aqui, mas caralho. E tem dois inimigos do outro lado, vou esperar... A área de cheia-vida. Bom, jeito de aumentar meus pontinhos, ó. Agora vou dar um tempo... Opa, cacete! Nossa, que susto, velho. Não vi que tinha aberto. Não vi que... Não vi que hein. Qu heelAB talki, né? Mas daqui a pouco é um time de não meglio pra cá. Mas daqui tem doisゴ Code... Não vi que pode dar um tempo aos dias... namei queood. E aí, ó. M کر los olhos do outro lado, chico... E aí, ó. É ali, ó. Tê, ó. E aí, ó. E aí? Então, vamos lá. 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 Nossa senhora. Tem um rato ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem outro ainda. Vamos lá. 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 Sai de perto de ela. O que eu posso fazer? Ah, o que eu posso fazer? Eu talvez... Puta, eu salvei ai... Vou fazer assim então... Vou fazer assim... Aqui, deixar ela mais forte... Sério que ela morreu? Eu matei a Lydia? Sério isso? Oh Deus... Pô, quase matei ele ainda... Eu acertei nela também... Eu... 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 Achar que essa magia que eu jogava nela, dava uma eitava a vida dela, não era? Não era isso que isso aqui fazia? Ela não vai fugir, e vai ficar mais forte. E vai ficar mais forte. E vai ficar mais forte. Então, vamos lá. Caramba, não encheu nada. Acho que eu coloquei uma de veneno, não de cura. Caramba, não encheu nada. Caramba, não encheu nada. Simplesmente ele me deu um headshot. Porra, ela morreu só pra um. Aí me fode, cara. Então, vamos lá. 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 Ah, meu carro serve de carga. Ah, meu carro serve de carga. Fica invisível. Ah, meu carro serve de carga. Ah, meu carro serve de carga. Ah, meu carro. Cadê a Lídia? Cadê a Lídia? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu carro. Vamos lá. vai ver um outro invisível não sei da onde que eu não tô nem vendo e me mata o outro também não tô com minha armadura e fica dificil né porra não peguei o grito porra tá falando que eu tô gritando não tô gritando aí vamos jurar um morto-vivo ali não tenho flecha oh jesus que eu faço e aí e aí e aí fica acertando o meu morto-vivo vai ficar difícil né sabe que ele encheu a vida? ele encheu a vida esse filha da puta cara ele encheu a vida não acredito nisso e aí ah uma soquinha ele morri legal e aí e aí e aí deixa eu ver se dá pra colocar algum veneno e aí e aí aleluia e aí 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 Deixa eu ver rapidinho a armadura dela A armadura dela é melhor Filho de uma puta que é esse cara Acho que tem mais uma ratazana por aqui Certeza que é uma armadilha ou não? Tem inimigo aqui, mas onde eles estão? Vou dar uma poção ali Olha lá Bota um aqui e um lá Bota esse aqui Maravilha Vou acertar um astronauta Maravilha Tem mais flecha normal Arco Falmer Espada Falmer Bom, já tive aventura demais por esse capítulo Vou pegar uma orelha Flecha Isso aí Isso aí pessoal Põe a impressão que eu encontro um inimigo aqui É isso aí É isso aí pessoal No próximo capítulo eu vejo onde continua esse Essa dungeon Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo Por favor dá aquele like favorito Se curtir o vídeo Não deixe de inscrever no canal Se inscreva Curtam a nossa página no Facebook E nos sigam no Twitter Até mais Valeu Abraço Tchau 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 Tchau